Olá, Alexandre Nogueira mais uma vez com você e voltando a falar sobre Black Friday, correto? Então, em qual canal eu devo vender? Qual canal que eu devo focar as minhas energias? Qual canal que eu devo fazer as minhas melhores ofertas? Qual canal que eu vou usar para fazer todos os meus anúncios? Você já pensou nisso? Se você não pensou, se você não viu nenhum vídeo sobre a Black Friday que eu estou gravando, vá voltando, vá voltando, vá voltando, vá voltando e assista. Planejamento, nós já falamos sobre isso. Nós já falamos sobre como negociar com seus fornecedores. Nós já falamos sobre qual produto você vai escolher. O vídeo passado agora foi sobre guerra de preços. E agora nós vamos falar em qual canal que nós vamos agir. Porque tudo isso que a gente falou influencia em qual canal que eu vou trabalhar, tá certo? Por quê? Eu tenho canais que me repassam dinheiro em dois dias, beleza? Eu tenho como mercado livre, sou usuário profissional, recebo rápido, beleza? É go. Ou estou vendendo na minha loja virtual, recebo rápido, é show. Eu tenho canais que me repassam dependendo do ciclo, né? A gente vai estar... A Black Friday vai rolar ali a semana 21, 23, vai até 26 ali, né? Então, 19... Na verdade, vai pegar de 19 a 26, né? Começa já a borbulhar ali durante a semana. Então, eu vou ter um ciclo de pagamento, por exemplo, na B2W, depois do dia 15 de dezembro. Então, isso é importante? Sim. E faça a mesma coisa que a gente já fez lá atrás. Pega o caderninho, vai listando todos os tópicos, todos os canais que você pode vender. Você vai colocar os prós e os contras de vender em todos esses canais. Se eu atingir o meu objetivo do planejamento, o que acontece com o dinheiro que eu tenho que receber desses canais, em quanto tempo eu recebo, o que acontece com o meu planejamento financeiro, o que acontece com o meu planejamento de estoque, quais são os possíveis problemas que eu posso ter se eu vender mais do que eu devia. 24 horas no mercado livre, postagem, aumento de reclamações... Então, pense em todos os pontos e compare-os. Compare-os. Faça uma tabela comparativa. Tá certo? Por quê? Ah, eu vou fazer minha loja virtual, porque minha loja virtual é legal, porque eu gosto, eu quero aproveitar. Eu vou fazer porque lá é show, lá eu mando em tudo, o terreno é meu, eu sou o dono da bolinha, o campinho é meu e eu vou mandar bala. Tá. Prós e contras. Lá eu sou o dono da bolinha, qual a minha condição de frete, qual a minha condição de pagamento, qual a minha condição de recebimento de dinheiro, qual o meu nome, qual o nome e peso da minha marca. Vamos pensar nisso? Então, pondere todos os pontos. Eu não tô aqui pra te falar onde é melhor fazer a tua Black Friday. A tua Black Friday quem faz é você. Se você escolheu os seus produtos, quais os canais que você vende mais esses produtos? Porque provavelmente é lá que você vai vender mais os seus produtos. Vou dar um exemplo clássico aqui. Eu vendo Forever Lease. Forever Lease eu vendo mais no mercado livre. Então, eu não posso fazer uma Black Friday na B2W, esperando que eu vou vender mais do que o que eu vendo sempre no mercado livre. Até porque minha concorrência na B2W e Forever Lease é muito grande. Os caras, cabeçudo, não sabem calcular preço. Bando de burro. Sabem calcular preço e eu não fico me matando. Deixa eles quebrarem o negócio deles. Agora, eu vendo muito bem linha classe A de cosméticos no B2W. Então, eu posso ter lá na B2W a minha linha classe A. Porque eu já não vendo tão bem ela no mercado livre. Certo? Então, vamos identificar, baseado no seu planejamento, seus fornecedores, seus produtos que você vai trabalhar, quais os melhores locais para você poder vender esses produtos. E aí você começa, sim, agora, a ter a sua Black Friday planejada. Você já sabe o seu objetivo, você já sabe como que você vai comprar, você já sabe com quais produtos você vai trabalhar. E agora nós vamos para o próximo vídeo, aonde a gente vai falar sobre como que você vai fazer a sua Black Friday. Independente do que for, independente de assessor, independente de ter contato, de não ter contato, de ter marca, de não ter marca, do que você vai fazer. Escolheu tudo isso? Então, dá o seu like aqui, se inscreve no canal para você ser avisado. Dá o seu like, senão você não é avisado por e-mail quando sair um vídeo novo. Esse like é importante, tá certo? E, se inscreva aqui embaixo para você ser avisado. Aqui embaixo tem lista de WhatsApp. Você me manda um oi, eu te aviso por WhatsApp. Aqui embaixo tem lista de fornecedores. Você se inscreve, eu te aviso por e-mail. Aqui embaixo tem o meu Instagram. Você me segue, eu te aviso pelo Instagram. Então, fica ligado no canal que ainda tem muita coisa e a nossa Black Friday ainda nem começou. Tá certo? Então, se liga aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos que vamos, Black Friday. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado para você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui. Mas, assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes para você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância para a gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí. Tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos para os canais. Tá certo? Um grande abraço para você. Conto contigo. Obrigado pela tua presença sempre aqui.